Acima, 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 Acima Cabo Verde Acima, Associação Cabo Verdeanos de Intérpretes e Músicos Adventistas tem como objetivo fomenta a música cristã, feito cantado para nos músicos e valoriza a identidade musical na nossa terra e na diáspora. Por isso, nossa missão é, primeiro, reúne todos os músicos Adventistas de Cabo Verde. Promove e apoia criações e produções de nos músicos e intérpretes. Terceiro, representa e defende interesses de músicos Adventistas Cabo Verdeanos. Acima, Música Cristã. Acima, Músicos Adventistas de Cabo Verde. Boa que tá cantando e é música, Cabo fica de fora. Entra na nossa página, goste, facebook.com.br, acima.cv, clica no botão Enviar Mensagem ou entra em contato direto conosco, botão Enviar Tudo Mensagem, Tudo Informação para poder fazer parte da sua comunidade. E Boa que acompanha nossos músicos, nossos eventos e nosso trabalho, entra na página, curte, dá gosto, compartilha com os amigos, acima, fica traçando de tudo evento, de tudo novidades que não tenho preparado e que dia não se está fazendo. Acima de tudo, a Deus deseja todo louvor.